Hora do resultado da campanha Paisagens de Milhões! Você mandou sua foto, era só até ontem né? Não, agora não dá mais não, agora não dá mais não. As melhores estarão aqui, vão aparecer na verdade no Instagram da TV. Põe aqui já, né, pra mim, o Croqui. Ei Nico, boa tarde. Passando pra divulgar o resultado da nossa ação de fotos do outono. Mas primeiramente queremos agradecer em nome da equipe de jornalistas da TV Leste aos nossos telespectadores pela participação. A participação de todos vocês foi sensacional. Põe lá pra ver. Aí ó, e agora? A pessoa vai lá no Instagram da TV. Coloca aí o Panterinha. São tantos colegas que eu tenho que eu esqueço o nome. Panterinha, arroba TV Leste OF. Você vai lá no Instagram que está a postagem lá com o devido crédito lá. Raíssa de Teuflotone, Alexandre de Governador Valadares, Lorena de Novo Cruzeiro, Paisagem de Milhões. Aí ó, essas foram as três, são seis, né? Agora tem mais três. Ah, volta lá que eu observei uma coisa já, não? Volta lá. Essas, ao que me parece entardecer, volta. Eu acho. Eu vi o amanhecer também ali. E essas no amanhecer. Oséias de Lachinha. Ficou bacana essa do Oséias, né? Maravilhosa. Essa da Sandrinha também de Patinga foi top demais. Essa foto é lá em Nova Era. É. Mas a Sandrinha é de Patinga. A norma de Teuflotone. É, Vitão, a pena que você não podia concorrer, né? Que o Vitão ia te fazer uma lá da Chapada da Aroeira lá no topo. Aí não tem pra ninguém. Muito bom, muito bom. Obrigado por sua participação, telespectador. E você pode mandar outras mensagens. Pode continuar mandando foto também do outono, né? Só que não tá valendo concorrer nada de outono, não. Mandar só pra gente divertir aqui, né? É, ué.